Salve buzineiro, olha que fit bonito cara, todo azul, isso filme azul, olha que bacana que ficou né? E aqui ó, tiramos todo o para-choque pra fazer aquela instalação pra você ó, o relezinho tá pronto aqui, tudo belezinha Olha que legal, onde é que ficou, dá um pouco mais de trabalho cara, mas não tem problema cara, você passar aqui na sua buzina A gente vai fazer com todo prazer pra você, tá vendo lá? Quem que é essa criança? Aquela uga-uga cara, de metal, uma buzina que é muito bonita, é aquele do fordinho, vamos tocar ela aqui pra você ouvir ó Viu que som bonito? Precisou de buzina? Quer pôr uma uga-uga? Chega aqui na sua buzina